Nesse momento agora, dar suporte e apoio a todas as famílias e iniciar, obviamente, uma reconstrução de uma trajetória vitoriosa, sendo que o fato será marcante de maneira eterna na nossa lembrança. Eu acho que é um momento que é difícil de nos recuperar. Temos que ter muita força e respirar muito fundo, né, para passar esse momento e recuperar. Porque a perca do Chapecoense desaba um pedaço de Santa Catarina do esporte. Muito importante que nesse momento a gente, com muito pesar, encaminhe uma mensagem aos familiares das vítimas, não só dos jogadores, da comissão técnica, dos jornalistas, de quem estava na aeronave. O que se busca agora colocar em evidência é a paz dessas famílias que perdem os seus entes queridos, dos torcedores, né, dos dirigentes, dos seus familiares. Eu lamento profundamente, eu sou do oeste de Santa Catarina, lamento profundamente essa tragédia que nos entristece a todos, inegavelmente baixa autoestima, não só nossa, os catarinenses, mas a autoestima dos brasileiros. Obrigado.